Vamos perguntar, se não puder, vamos ver o que vai acontecer. É o seguinte, então, nas nossas pesquisas, a gente viu, ao longo do tempo, estudamos sobre a questão da Arca da Aliança, estamos falando da Arca da Aliança, várias sociedades secretas falam aí ao longo da história, e pesquisando a Arca da Aliança, percebemos que a Arca da Aliança seria um artefato, que lança um campo eletromagnético para comunicação com parceiros de outras realidades. Da mesma forma, nos nossos treinamentos, a gente percebe um outro fenômeno, que se chama labirinto sensorial, quando estamos trabalhando com os nossos parceiros, onde eles conseguem comunicar conosco e projetar o som, ou a imagem deles, às vezes em mais de um lugar ao mesmo tempo, às vezes a gente escuta algo ao nosso lado, como se fosse pertinho, mas é algo que está acontecendo muito longe. Então, a minha pergunta é, caso o Urandir possa responder, se essa tecnologia 4D seria como uma super Arca da Aliança, misturada com o labirinto sensorial, que permitiria não só os parceiros de chegar em qualquer ponto aqui, se eles já conseguem, mas a gente mesmo se posicionar em qualquer ponto do planeta, observar, comunicar, como se fosse a nossa super Arca da Aliança, o nosso labirinto sensorial. Com certeza, Otávio, essa analogia diz respeito à tecnologia 4D, nós, quando criança, não sei a geração de hoje, nós amarravamos um cordão em duas latas, na ponta de um cordão em uma lata, na ponta de outra latinha, ela tinha de leite, ou de leite condensado, e esticava o barbante, e ficávamos nos comunicando um com o outro. Então, realmente funciona essa brincadeira, da mesma forma que a concha cústica e outros arquefatos ou engenharias a mais. Então, com certeza, faz parte da tecnologia 4D, principalmente o labirinto sensorial. A população não conhece, faz mais parte de nossas pesquisas, mas o labirinto sensorial, principalmente, tem a ver com a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança tem a ver com a tecnologia 4D, digamos que seja um misto tecnologia de 4D, com as frequências sonoras do universo. Música 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 Música